E aí rapaziada, salve salve, tudo beleza com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou o Marão da GESCAP e hoje eu estou começando esse vídeo um pouco diferente aqui de casa mesmo, da área que eu mais gosto da minha casa, que é a minha área gourmet, minha churrasqueirona aí, onde eu costumo preparar o churrasco para a família e para os amigos. E hoje rapaziada, é o grande dia de fazer a entrega do Mustang Mach 1. E o Zach acabou de pousar em São Paulo, veio lá de Fortaleza, pousou em São Paulo e um grande amigo meu e parceirão está trazendo ele. Daqui a pouquinho eles vão chegar e eu apresento toda essa rapaziada para vocês e vocês hoje vão acompanhar antes da entrega do Mustang, um almoço com o Marão da GESCAP, um churrascão preparado por mim, beleza? Bora para cima, daquele jeito o Marão no churrasco mandando um gol, gol, gol também. Deixa eu apresentar um pouquinho melhor a minha big churrasqueira feita sobre encomenda para o Marão da GESCAP, são 1,5m de vão livre, dá para assar um leitão inteiro, uma costelona gigante aqui rapaziada, sistema de exaustão super poderoso, sistema de iluminação, olha que top essa churrasqueirona. Toda essa base aqui nós fizemos lá na GESCAP, já estou preparando uma linguiçinha especial com gorgonzola e a outra com pimenta jalapeno e cheddar, muito boas essas linguiças e já fiz aqui a separação das carnes que nós vamos preparar, uma picanha super nobre, essa 481 é diferenciada, é uma raça de boi inglês, a base que já é tradicional aqui no Brasil e também um bife de chouriço, são essas as carnes que eu vou preparar para os meus amigos. Enquanto eu estou aguardando os meus amigos chegarem, deixa eu mostrar um pouquinho mais da nossa área gourmet, que é o nosso fogãozão onde a Marlene já preparou o tradicional arrozinho com feijão brasileiro, o brasileiro não consegue ficar sem o arrozinho com feijão, nossa churrasqueirona onde a linguiçinha já está quase no ponto, nossas bancadas que eu estou finalizando ainda, a parte de armários e aqui, nossa área de lazer, piscina, uma mesona aqui de 12 lugares que eu mesmo projetei e fabriquei lá na GESCAP, no melhor estilo Mario GESCAP, se liga, o design dos pés dessa mesa, fabricado aí no estilo dos escapamentos da Ducati, olha a soldinha antiga dessa mesa, assinado by Mario GESCAP, produzida aí pelo Marião. E aqui um pouco mais da nossa área, em Buguaçu uma cidade já de preservação ambiental, então nós temos muito verde na cidade, aqui está nosso spa, para aí cerca de 12 pessoas, jato para 12 pessoas, nossa mesinha de sinuca, olha que chique, aqui eu estou fechando aqui ainda algumas coisas, vamos fazer uma bancadinha aqui, um barzinho, e aqui é onde a gente tira o rachinha com os amigos, ali o bate-papo da mulherada, então esse é um pouquinho da casa do Marião da GESCAP, que todos vocês sejam bem-vindos e se sintam à vontade no meu lar, que aqui é um lar de bênção, um lar muito abençoado, aonde com certeza, sem dúvida nenhuma, foi Deus que nos proporcionou todo esse conforto, todas essas bênçãos, claro que muito trabalho, mas Deus ajuda aqui em cedo no madruga, né rapaziada? Tamo junto, daqui a pouco eu apresento as carnes para vocês, meus amigos atrasaram um pouquinho, por isso já estou adiantando aqui o bife de chouriço, já estou dando uma seladinha nele, para ficar bem suculento por dentro, logo mais as picanhinhas, vai para a brasa também. Rapaziada, meus amigos chegaram, como eu falei, um grande amigo veio trazer o Zaki, olha quem? Meu sócio Vianna Race, e aí Vianna, tudo bem mano? Seja bem-vindo aí na casa do Marião da GESCAP, pagando a dívida com o meu gordinho preferido, já estava aproveitando um churrascão aí já mais de um ano, né Vianna? Vai sair hoje então? É isso aí rapaziada, seja bem-vindo aí, Zaki, seja bem-vindo, já conhece minha casa, já veio buscar um mustangão, está ansioso ou não? Ah, maravilha, essa é a Carol, seja bem-vinda Carol, em casa, tudo bem? Fizeram boa viagem? Sim, fizemos. Maravilha, então vamos aqui comer um churrascão com o Marião, depois nós vamos para a GESCAP, matar a curiosidade do Mc1, olha como que ficou, beleza? Vamos para cima gordinho, posso colocar a picanha na brasa ou não? Pode jogar, já estou com fome. Eu vou falar para você gordinho, não é qualquer coisa não, hein? Peguei uma 481, raça inglesa, você já morou lá em Londres, né? Conhece bem a raça, então vamos preparar aí em primeira linha para você aí, fechou? Quero ver se o gordinho aprova, valeu. Está valendo? Está valendo, vamos Marião. Vamos patear aqui para ver se está boa? Vamos ver. Dois dedinhos, está bom ou não? Nossa. Ah. Você gosta de boi sangrando? Eu gosto. Filho de açougueiro, né Marião? 32 anos ainda, não é açougue? Será que manja de carne? Só um pouquinho. E o Marião se atreve a fazer o churrasco para o cara desse ainda. Vai vendo. Está bonita? Está bonita. Olha isso. A espessura está boa ou não? Vamos fazer ela inteira. Isso aí mesmo. Vamos finalizar no salzinho depois, né? Bora para a brasa? Para a brasa. A brasa está no jeito, hein? E aí o braseiro, está bonito ou não? Está, agora sim. Vamos tirar esse churrasco. Já está bom. Estou doido de fazer a pegada aí. Olha aí rapaziada, o vinão já está querendo o boi sangrando. Olha só uma seladinha na danada. Olha que coisa mais linda essa picanha. E aí visão, essa 481 é top ou não? É a melhor. É a melhor, né? É a melhor. Super saborosa. Mas, olha, três minutinhos ali do outro lado e já era. Vamos rachar. Gordinho, você que é filho de churrasqueiro, prova esse churricinho aí finalizado no salzinho com pimenta do reino. Vê se está bom aí. Só vê. Se não estiver bom, pode falar, mano. Tá bom. Se não estiver bom, a culpa é do remap ou do açougueiro, né? Depois que o Gordinho me ensinou essa, rapaz, não tem mais escapamento ruim, viu, Zaque? Se não der potência, a culpa é do remap. Chega aí, Zacão. Cola aí, pega um churicinho aí. Vamos começar com o churice, a picanha já está só descansando um pouquinho para chegar no ponto. Vê se está bom. Você pode ver sangue ou não? Pode? É? Aqui tem, assim, uns cabra lá de cima, lá que não comem carne mal passada não, hein? E aí, está bom ou não? Bom demais. Mas esse é só o churice. O bom está para vir ali ainda. É só para que vocês comem. Isso aí. Poxa, rapaziada, eu só acho que eu errei o ponto dessa picanha. Dá uma olhada nisso aqui. Dá uma finalizadinha. Ó. Você está doido. Depois eu quero ver os meninos falando. Deixa eu levar para o mestre aqui, ó. Para provar o homem que é... Olha, está bem na frente dele, quer dizer. Nossa. Só dá uma olhadinha aí, Viano. Acabou de matar o gole. Experimenta aí, vai. Ferrou mesmo, eu vou comer para você... Deixa eu ver. É, vai logo duro. Não, mano, é uma de cada vez, só para provar. Tira gosto. Vê se está macia. Deixa eu mudar o ângulo aqui. Está difícil mastigar, não? Não precisa nem mastigar. Isaac, por favor. Prova aí. Estou ferretando. Nossa, o gole está bom mesmo. Carol, por favor. Você chegou por último... Está gostosa? Toshi, você chegou por último e é a última a pegar. Prova aí. Isso aí, ó. O cara é do meu. Já pega logo a mão. Vê aí, vê aí. O Marão sabe fazer escapamento, sabe fazer churrasco também, não? Sabe. Você é doido, rapaz. Agora eu que vou comer. Parei com tudo, depois nós volto. Bom, galera, todo mundo de barriguinha cheia. Agora a borda da nave do meu sócio, carro novo. Land Rover, cara. Eu não estou acostumado nesse padrão, né, irmão? Comprei no nome da GESCAP. Não tem dinheiro, mas tem nome, né? Se liga nesse tetão panorâmico, rapaz. A gente fica até mais bonito aqui dentro. Por isso que eu falo essa história. Só daqui, Marão. Ah, estou ligado, mano. Caramba, vou comprar Land Rover também. Com esse tetão aqui, não precisa nem de filtro. A gente fica tudo bonitão, mano. Agora está chegando a hora. Vamos lá para a GESCAP. Entregar o make-up para o menino. Pensa que está dando tremedeira no cara de ansiedade já, mano. Vamos lá ouvir o brinquedão roncando. Olha aí, rapaziada. Já chegamos aqui no showroom da GESCAP. O Zaque já conheceu. Meu sócio não precisa nem apresentar. E agora vamos lá apresentar de verdade o projeto final do... Sabe o que nós chamamos esse sistema full? Sistema 82124. Você vai entender por quê. Vamos lá? Resultado não mostrando não. Menino nem está ansioso. Não, quase nada. Não, quase nada. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.